Eu tô aqui com um vencedor na categoria MPB? Com o coração me furcado, eu adoro o nome desse disco, Jardis Macalé. Esse disco, esse nome foi dado pelo Kiki... Kiki, né? Kiko Dinucci. O Kiko Dinucci. É, uma das canções que ele... Maravilhoso, o Kiko Dinucci. E aqui está... O produtor. O produtor, o Romulo Freud. O Romulo Freud. Eu sou só um ajudante do Jardis, quem manda tudo é o Jardis. Imagina. Mas que legal, né? Trabalhar com o Jardis Macalé. Eu só faço o que ele manda. É uma honra suprema da vida, né? Trabalhar com o seu ídolo e ainda ser reconhecido pela classe, por esse disco que a gente fez junto. É uma honra... Hoje é o auge da minha carreira. A partir de agora é só decadência. Foi bom, foi bom. É bom ser reconhecido assim. E o disco é um bom disco. Eu gosto muito. Nós fizemos com toda a força, a energia. Fizeram vídeos também. Fizemos vídeos. E agora eles falam vídeos. Eu falo clipe, né, Romulo? Você, né? Você inventou o clipe no Brasil, né? Quase. O Jardis é um grande ator. Ele é um grande ator. Além de tudo. O clipe que a gente está falando que ele é um grande ator é de qual música? Do Coração Bifurcado. Ele está encarnando um Zé Pilintra, não é isso? É o Zé Pilintra. O Zé Pilintra, o personagem da Umbanda. É o Zé de Exu. Já veio com as cores. Claro. E florindo. O Jardim de Exu. Que legal ter vocês aqui. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado demais. E ainda num ano que homenageei o Tim Maia. Tudo a ver também. Tudo a ver. Tudo a ver. Viva Tim Maia. Viva Tim Maia. Viva o síndico. Viva o síndico. Viva Jardis Macalé. Viva a música brasileira. Viva nós. Viva nós. Viva vocês. Parabéns, Romulo. Parabéns, Jardis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.